Perdi o nome, a conta no banco, o crédito, mas não o sonho. José Carlos Semenzato Todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas. Há momentos em que sentimos que perdemos tudo o que construímos, tudo o que importa. São nos momentos mais difíceis que nos tornamos mais resilientes, mais fortes e mais determinados a alcançar nossos sonhos. O caminho para o sucesso é pavimentado com desafios e obstáculos, mas também com aprendizado, crescimento e transformação. Quando você acredita em si mesmo e em seu sonho, você tem o poder de transformar sua vida e criar um futuro brilhante. Lute por eles, mesmo quando parecer impossível. Lembre-se das palavras de José Carlos Semenzato Perdi o nome, a conta no banco, o crédito, mas não o sonho. Perdi o conhecimento